Oi, queridos! Tudo bem com vocês, pastor Geogeval Silva? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você sempre. E eu quero colocar algo, que é uma pergunta que as pessoas me fazem, elas fazem uma pergunta pra mim, e, pastor, barulho em casa, eu estou em casa, eu sou crente, lavado e comprado com o sangue de Jesus, eu escuto barulho, eu vejo vultos, eu escuto vozes, tudo isso dentro da minha casa, e outra, pastor, após eu ter orado, ungido, consagrado, após eu ter feito um montão de coisas, campanhas, por que que continuam os barulhos? Tá, vamos lá, passo a passo. Primeiro, queridos, a comunicação que as entidades, a comunicação que os demônios têm com o ser humano, são todos através da sua mente. Então, muitas das vezes, você olha assim, olha pra lá, e vê um vulto. Olha pra lá, meu Deus, um demônio acabou de entrar ali. O que é isso, pastor? Ele está formando uma imagem na tua mente. Ah, o barulho, eu estou escutando barulho no teto, está alguém batendo e eu sei que é aqui no teto. Não é, filho. Ele é na sua mente, porque o demônio não tem mão pra pegar algo, ou bater em algo. É por isso que só você escuta, ou muitas vezes um só da família escuta. Tem vezes que todos escutam, o demônio faz um alinhamento de mente. Ah, pastor, então escutei um barulho, é demônio, o que eles vieram fazer? Bom, quando a gente blinda a casa da gente com orações, quando são servos de Deus, né? Lavados e comprados com sangue de Jesus, os demônios não têm permissão de entrar, porque tem um anjo do Senhor acampado lá na porta. Tem um anjo de Deus lá. Então, se eu chegar na sua casa, é conhecido como descanso do guerreiro, ali você vai descansar. Então, o demônio não tem como entrar ali, agora ele tem como perturbar, que é batida, é voz, é um cachorro latindo, é um barulho estranho. Então, é por isso que antes de eu ir dormir, eu peço a Deus que me dê um sono reparador, um sono de descanso. Aí eu aconselho sempre você a ungir as suas mãos com óleo de mirra, põe na sua cabeça, sempre em constante oração. E se acordar ou ouvir algum barulho, repreender imediatamente e reivindicar que aquele lugar é seu, você está guardado pelo sangue de Jesus e o demônio não pode ficar enchendo a paciência, não, e fazendo barulho, e batendo, e rendindo em porta, e não, ou aparecendo em vulto. Tudo isso é sua mente que está captando no mundo espiritual. exceto quando for criança. A criança, até os nove anos, ela vê exatamente os demônios como eles são. Só que, muitas das vezes, ele vem em forma um pouco mais agradável para não assustar a criança. Então, é aquele amiguinho imaginário, é aquela criança parada olhando num lugar só, é a criança dando risada e conversando do nada. Então, aí, você já tem que desconfiar que tem uma entidade perto. E eles vêm... Por que que eles vêm, tanto em criança e como a gente adulto? Porque eles precisam saber como é que tem brecha. O demônio não é uniciente, nem onipresente, nem onipotente, você é teu senhor. Mas eles vêm para ver se eles conseguem tirar uma palavra ruim da sua boca, eles vêm se eles conseguem ver se você colocou algum objeto que pertence a eles ou a linha dentro da sua casa. Então, eles ficam tentando, eles ficam tentando uma maneira de roubar a nossa paz. eles ficam tentando uma maneira de ter uma espécie de comunicação. Porque se eu der muita ouvida, bateu lá, ouve o Deus, o demônio, o sangue de Jesus tem poder, eu vou levantar, eu vou lá e vou ungir, vou repreender. Você já ungiu, você já repreendeu. Ele não tem mais chance de ficar batendo lá, não. O anjo do senhor está lá, é o anjo do senhor que está lá. Então, eu já sei que é na minha mente. Então, eu vou ungir a minha mente, colocar Deus aqui, clamar pelo sangue de Jesus, eu vou dizer, ah, eu vou dormir, o sangue de Jesus tem poder. Amém? Porque eles podem fazer barulho lá por fora, mas entrar dentro da minha casa, fazer uma ação dentro da minha casa, após eu ter, aleluia, chegado de um culto abençoado, gente, cheguei de um culto abençoado, uma palavra de Deus, alguém orou, alguém me ungiu, profetizou na minha vida. Como é que o demônio vai entrar e ficar pertinho da minha cama, me olhando? O sangue de Jesus tem poder, não só na minha vida, mas também na sua vida. Então, todo esse barulho, toda essa confusão, ele está tentando fazer aqui, retira daí, coloca o sangue de Jesus. Você já foi vencido lá na cruz do Calvário, vai procurar outra freguesia, porque aqui estão os anjos do senhor, e dá um comando, anjos do senhor, aleluia. Preste mais atenção, uma maneira brincadeira de dizer, senhor, acalma os teus anjos, não deixa mais isso acontecer, que eu quero descansar, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Que Jesus continue te abençoando e te dando graça. E vamos que vamos, a vitória é nossa, que maior é Deus para nos dar segurança, que ele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa. Descansa na sombra do grande Deus onipotente. Graças e paz sempre.